Olá, eu sou o Marc Guedes aqui da Entrando na Cozinha, hoje com mais uma receita sensacional para você. Passou a Páscoa, mas essa é uma receita que você pode fazer para diversas ocasiões. Camarão Internacional, lá do Coco Bambu. Conhece o Coco Bambu? Aquele restaurante famoso de São Paulo, tem aqui no Rio de Janeiro também. Então, essa receita não é exatamente igual a deles, mas é muito, muito próxima. E já sabe, curtiu a gente, se inscreve aqui no canal, clica aqui no sininho, e olha, marque ali no sininho todas as notificações, assim você não perde nenhuma notificação dos nossos novos vídeos. E mesmo que você tenha já inscrito aqui no canal, certifica que ali, ó, está marcado o sininho, porque às vezes o YouTube também desmarca a notificação. E também aqui, ó, nas redes sociais, o arroba Entrando na Cozinha, Facebook e também no Instagram. Bora para a receita! Primeira coisa que vamos fazer é um refogado. Então, eu botei uma panela aqui, uma panela wok, que é uma panela bem funda, e vou fazer aqui um belo refogado. Vocês sabem, refogado, primeiro a gente começa pela cebola, depois o alho. Refogamos bem a cebola, o alho já está aqui, vamos colocar os camarões. Então, aqui você vai botar os camarões, vou dar uma leve selada, menos de um minuto de cada lado, porque eu não quero que eles fiquem borrachudos, e eu vou até com todos os elementos na mesma panela. Então, camarão. Vamos temperar agora com sal e também pimenta do reino. E aí, o quanto você gosta de pimenta do reino, que é bom para abrir as papilas. Agora vamos começar a preparar aqui. Então, vou colocar presunto. Presunto, ele pode ser, assim, raladinho, como eu coloquei, ou pode ser em cubinhos também, tá? Não tem problema não, gente. A forma não vai interferir no paladar. Vamos botar agora aqui o presunto. Vamos colocar ervilha, de preferência, coloquei a ervilha congelada, que ela vai ter mais sabor do que a ervilha de latinha. Agora a gente vai aqui dar aquela mistura. É importante ter uma panela mais alta, porque você vê que é bastante coisa. E não se preocupem com a quantidade, tá? Aqui na descrição sempre tem as nossas quantidades, né? Eu boto lá para vocês não se perderem. Então, não se preocupem com a quantidade. Agora vamos botar aqui arroz. Você pode fazer o arroz no dia, mas eu prefiro colocar o arroz do dia anterior, porque ele está mais sequinho. Então, vai dar uma outra textura aqui para a nossa comida. Então, arroz. Prefere assim um arroz soltinho. E vamos misturando tudo. Agora vamos preparar o creme. Então, para isso, eu vou colocar creme de leite. Pode ser o de caixinha mesmo, não tem problema. E também vamos colocar requeijão. Aí dá para botar requeijão cremoso, pode botar o catupiry. Aí, como você preferir. O importante é que tenha o requeijão cremoso. Gente, vocês querem elevar o seu repertório na cozinha e aprender técnicas e dicas que vão levar você nesse caminho da alta gastronomia na sua casa, no seu dia a dia? Pois é. Entre aqui na descrição desse vídeo ou também no primeiro comentário fixado, o www.entrandacuzinha.com.br e lá você vai ter todas as informações sobre o meu curso de cozinha, onde eu ensino muitas coisas para vocês. São mais de três horas de aulas. São 14 aulas divididas em 18 receitas. Um material complementar de mais de 100 páginas extremamente bem detalhado para você. Não perca o meu curso. Acessa lá, aqui no link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, começou a dar uma fervida. Para finalizar, vou colocar então aqui um pouco de coentro, né? Para dar aquela marca gostosa nesse nosso preparo. E também vamos colocar mussarela. Vamos só fazer aqui, ó. Colocar a mussarela. Ela está aqui já toda ralada. Vamos colocar, misturar e logo, logo vamos levar ao forno. Vai aqui, ó, mexendo. Fazendo com que a mussarela seja incorporada aqui nessa, esse caldo. Ela vai começar já a derreter. E aí, é só levar para um refratário e para o forno. Já coloquei aqui então no refratário para poder levar ao forno. Põe-se na pré-aquecida a 200 graus. Vou colocar agora aqui mais um pouquinho de mussarela por cima para gratinar. É importante você colocar aqui em toda a extensão a mussarela ralada. Preferencialmente ralada, tá? Se você não quiser ralar a mussarela nem conseguir comprar já a mussarela ralada você pode colocar a fatia aqui por cima também. Aí com o acabamento que eu vou contar ralado, ele é mais bonito, né? Mas é meramente estético. Tiramos do forno. Então já está aqui, ó, gratinado por cima. Vamos só finalizar. Para finalizar, batata palha. Você pode fazer a sua em casa ou você pode usar batata palha já pronta. Obviamente que você vai fazer, né, para outras pessoas e tal. Se você fizer a batata palha em casa vai ficar muito mais elegante. Mas aqui eu vou usar a pronta mesmo por mais praticidade. Então, vai colocando aqui por cima assim no canto. Aqui eu estou usando até a batata palha fina que eu particularmente prefiro. Para a gente finalizar então agora um verdinho e botar aqui um coentro você pode usar uma salsinha também. Fica muito legal. Só aqui, ó, no centro dele para dar aquele sabor, aquele aroma bonito. E também a parte estética, né? Que um verdinho sempre fica bonito, né? E essa é a reta de hoje. Camarão Internacional. Aquele famoso lá do coco bambu. Restaurante de São Paulo, Rio de Janeiro. Você fazer na sua casa, para a sua família. Isso aqui, ó, arrebenta corações. Não tem como ficar ruim. E você viu como é muito fácil de fazer. Então, ó, deixe seu like aqui embaixo. Deixe seu comentário se você fez a receita, se você gostou, se teve dificuldades. Qualquer dificuldade que você tenha. Ou até mesmo sugestões para a gente fazer outras receitas em outros vídeos. Tá bom? E, ó, compartilhe com seus amigos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.